Nota de falecimento CCB, irmão Maguila José Adilson Rodrigues dos Santos, conhecido como Maguila, faleceu nesta quinta-feira, 24 de outubro de 2024, aos 66 anos. A notícia foi confirmada por sua esposa, Irani Pinheiro, o irmão Maguila, que lutava há anos contra a encefalopatia traumática crônica, uma condição semelhante ao mal de Alzheimer causada por repetidos golpes na cabeça, e enfrentou a demência pugilística, um problema comum entre expugilistas. Convertido ao cristianismo há 20 anos, Maguila foi batizado nas águas da Congregação Cristã no Brasil conhecida por CCB. Em uma entrevista de 2015, ele falou sobre seus desafios de saúde, afirmando que continuava na luta pela vida e que há lutas só para quando a gente morre. Como pugilista, Maguila teve uma carreira notável, lutando 85 vezes, com 77 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Ele conquistou títulos importantes, como o Campeonato Sul-Americano Mundial, o Campeonato Brasileiro, o Pentacampeonato Continental e o Campeonato das Américas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prestou uma homenagem a Maguila, destacando seu impacto no esporte brasileiro e seu jeito irreverente, que ajudou a popularizar o boxe no país. Ele expressou suas condolências aos amigos e familiares, desejando que Deus os conforte nesse momento difícil. Nossos sentimentos a todos os familiares.